O negócio já começou há 16 anos e Sérgio Rente não se arrepende da opção que fez. Junto com a sua mulher, tornou-se criador de coelhos. É porque tenho gosto disto. Eu se calhar hoje não sei se saberia fazer mais alguma coisa. Porque quando há um dia que cá não venho, mesmo que a gente vá dar um passeio, que esteja aqui o meu filho, telefona, pá, como é que está isso? Eu tenho que vir aqui. Se um dia é cá parece que já não me sinto bem. Aproveitou uma candidatura a fundos comunitários e montou as instalações adequadas à criação destes animais. O trabalho é repartido pelo casal, que confessa não ter problemas na venda dos animais e a produção não é aumentada apenas porque o objetivo é dar prioridade à qualidade. Nunca tivemos problemas em vender. Porque eu sou eu e a minha mulher aqui a trabalhar, às vezes o meu filho anda aqui também a ajudar e podíamos até ter mais quantidade. Mas optei mais pela qualidade e não pela quantidade. Eu prefiro, em vez de vender 3 mil coelhos, prefiro vender 2 mil e o coelho ser de melhor qualidade, para ter melhor carcaça. E as pessoas, principalmente, mesmo quem nos compra, o matador, quer a boa carcaça. E é isso que... Pronto, a gente deve optar sempre pela qualidade. E é esse o meu lembro. Na sua criação, tenta manter o número de animais para que o volume de vendas seja constante. Temos aproximadamente 750 coelhas a parir. Com reposições, vai para 900, porque faz-se a inseminação, mas depois não vão ficar todas cheias. E no meio daquilo tudo, depois, quando a gente faz os partos, há sempre coelhas que são... Umas morrem, outras ficam com problemas, têm que ser utilizadas. E essa tal reposição é para repor na próxima inseminação, que é para pôr sempre aquela quantidade de coelhas certas. Nós fazemos duas bandas, 350, 380 coelhas de cada vez que fazemos. Com esta opção de vida, o casal estabeleceu também a sua rotina diária, de acordo com as necessidades dos seus animais. No nosso caso, encher os comedores, fazemos dia sim dia não. Mas no intermédio, entre um dia e o outro, nós temos o cuidado, principalmente, como está aqui a ver nestes mais pequeninos, de ir mexer os comedores, porque eles podem, por exemplo, urinar lá para dentro, as rações ficam duras e depois não comem. Fazer limpezas, preparar as linhas para as coelhas quando elas se aproximam, a época, ou a data de parir, para te lavar e desinfetar, porque isto nós, há quem não o faça, mas eu o faço, mesmo aconselhado pelo médico assistente, o doutor vitorinário, todos os sábados, por exemplo, é um dia em que, haja o que haja para fazer, nós fazemos a desinfecção, que é uma das coisas principais que tem que haver. Porque se não houver uma boa desinfecção, não pode haver uma boa produção de coelhos. A crise ainda não afetou muito o negócio. No entanto, Sérgio Rentes diz que vive a sua vida como formiga. Tem alturas que dá prejuízo. Por exemplo, se o preço, eu estou a vender, o preço da bolsa, a gente regula-se por uma bolsa espanhola, e tem alturas que, quando a bolsa baixa, se calhar, não vamos tirar o rendimento até para pagar as despesas. Mas há outras alturas que se ganha razoavelmente bem. Há alturas que se ganha razoavelmente bem. E a gente, como estivemos a dizer há um pouco, quando essas alturas que dá, a gente guarda, cria o fundo para os meses que não dá. Tentamos fazer como faz a formiga. Um negócio que requer uma rotina diária e muita dedicação, mas que resiste nestes tempos de crise.